Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um unboxingzinho da nossa querida verdinha Nerd ao Cubo Mas antes já vai deixando o like aqui embaixo se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que gente, todo mês tem um unboxingzinho diferente pra vocês verem o que vocês estão perdendo E obviamente eu sempre gosto de falar que tem uns caras que são Ah Rafa, meu Deus, eu quero cupons de compra Então usa o cuponzinho Rafa Nunes e garante 30 reais na sua primeira assinatura Aparecendo aqui basicamente, não esquece Rafa Nunes, garante 30 reais na sua primeira assinatura Eu ia falar 15, não, mas já é 30 reais na sua primeira assinatura E obviamente me segue no Instagram arroba Rafa Nunes Aparecendo aqui basicamente que você vai ver que o tema desse mês é a desordem Tá tudo desorganizado aqui mesmo, mano Então é uma desordem Então eu sei que já deixou o like, se inscreve no canal Calma lá, mano, vai usar o cuponzinho do Rafa O link tá na descrição e o cupom também Lembrando primeiro, né Vamos lá, que vocês vão ver primeiro aqui, mano Enfim, tava o demogogon ali, mano Do nada começou a piscar o negócio E eu acho que a minha luz deu F, né Então F aí nos comentários Mas voltando, vocês vão ver primeiro que eu aqui, ó Você tá maluco? Caiu aqui nossa revista spoiler Seu guia geek mensal, mano Você tá maluco? Máscara Ali, ó, feliz 2024 Edição de janeiro, né, gente Ó, legal demais Será que eu tenho fotinho minha aqui, mano? Olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Rafa Nunes Você tá maluco de sucuna, moleque Ô, lindo demais, hein O cara se puxou, hein Carai Obrigado aí A 25ª edição que eu estou na Nerd ao Cubo Obviamente eu deixo o pôster dentro da revista Eu não tenho coragem de tirar Por mais foda que eles sejam Ó, mano Olha este pôsterzaço aqui, moleque Enfim, com a dica aí, né Cara, tem... Você conhece o Máscara Cara, tem muito legal Isso aqui eu vou ler, mano Jogo dos 7 Erros Tem muita coisa legal E tem mais coisa que o Rafão vai abrir aqui, né Lembrando que o tema deste mês de janeiro é desordem Enfim, vamos lá Obrigado aí mais uma vez dentro da revistinha, né, mano Você tá maluco Gostei Temos aqui, ó Esse aqui é o Chaka É o Chaka, não É o cara de gêmeos lá, né Cavaleiro de gêmeos Isso aqui é um pin metálico de Dragons and Dragons Bem legal Deixa eu abrir aqui Pra quem não sabe o que é um pin, gente Isso aqui é um pin, ó Dragons and Dragons Tem que tomar cuidado aqui, ó Tava a proteção aqui, né Pra você botar e não causar um acidente, né, mano Pelo amor de Deus Mas bem legal Vou deixar aqui Fechadinho Temos então, mano Isso aqui eu vou gostar Caraca, gente Temos aqui a coleção Icons Lock Mask Ó, a coleção Icons O sorriso dele Nerd é o Cubo E vamos abrir aqui, mano Caraca, tá top demais, ó Ediçãozinha Máscara de lock Vou pegar com cuidado aqui, ó Temos a base dela Ó, a basezinha, né Em ferro, bem bonito E temos a máscara Caraca, gente Olha Demais, demais, demais Tem aqui, ó, pra botar o suporte atrás, né Provavelmente vai deixar assim, ó Paradinho Fica demais, mano Olha isso, gente Olha o suportezinho Caraca, velho Isso aqui, isso aqui eu gostei, mano Nossa Se fosse tamanho real, então Estouramos Mas, enfim Curti demais Esta máscara do máscara, né Até é engraçado falar Máscara do máscara Temos outra coisa Além do que vocês viram Porta-copos De Game of Thrones Kit porta-copos Vamos ver, mano A ponta interessa, mano Porta-copos aí Caraca São quatro porta-copos Tops demais Olha isso, gente Coisa linda Meu Deus Esse amarelinho também ganhou, né Cada um com a sua casa, né Stargaryens Será que diz aqui qual casa é qual? Eu não sei, né, mano Mas, enfim Top demais Pra deixar ele meio emborrachado Então, gostei, mano Gostei Usando o escritório Dois aqui Vamos ver Vamos ver esses porta-copos Substituir Deixar uns novinhos, né Cara, top demais E temos, obviamente A nossa camisa, né Nossa camisa A Nerd é o Cuba aí Eu abri todo o negócio aqui Parabéns Mas temos nossa querida camisa Lembrando que a caixa vira um cubos O Rafão mostrou Já fez um tour aqui pelo meu quarto Pra vocês verem A camisa Joker Wanted Né Vocês estão vendo aqui no canto Tem um Joker ali, ó, mano Batman Interrogatório é o nome do quadro Tá o Joker e o Batman atrás Cara Olha isso, mano Já tô Linda demais Wanted Que linda, velho Olha aí Olha os detalhes Até o detalhezinho roxo aqui, ó Você tá maluco, velho Curti demais Wanted Cacilda, hein Enfim Vou dobrar aqui, né Deus do livro Mas antes A gente vai tá falando um pouquinho Então Do site da Nerd ao Cuba Então vem comigo Enfim, pessoal Já estamos no site da Nerd ao Cuba Aqui pra vocês verem O seu mundo se encaixa no nosso O que são cubos, né Vocês devem me perguntar Essa caça aqui Recheada de produto Nerd, mano Cuidarosamente entregue Na porta da sua casa, mano Ele seleciona os melhores produtos ali Vai dar muito mais do que você pagou, beleza? Aqui, ó Abre e descubra Produtos oficiais das maiores franquias do universo geek Sinta a emoção de descobrir produtos épicos Que somados valem mais do que o valor pago Já decorei, né, mano Pode vir copo Vestuário Meia Inclusive eu tenho todos os itens aqui Exceto esse Ou melhor, quase todos, né Exceto Esse copinho do Homem-Aranha E isso aqui, mano O resto o Rafão tem tudo Os cubos Colecionáveis Vamos ver aqui, ó Nerd é o cubo Se você comprar hoje, né Ó, abre e descubra Produtos exclusivos todos os meses E, mano Aqui, ó Destino Fevereiro, então Se você vai comprar agora Você vai receber o tema Destino E aqui Quanto maior o plano Ou seja Vai no anual, mano Vai no anual Escolhe o tamanho da sua camiseta Rafão usa G Mas eu acho que eu tô pensando em pegar GZ, né Porque Barriguinha tá foda Mas, enfim Tabela de tamanhos pra vocês se basearem Baby Look também tem aqui, né, mano Vocês vão ver aqui, ó Também os tamanhos E é isso, gente Usando o cupomzinho aí Do Rafa, né Dá mais 30 reais Na sua primeira assinatura Da Nerd ao Cubo E vocês não vão se arrepender, né Inclusive Preciso ir pro mozão Eu vou com essa camiseta Que nova já, mano Você tá maluco Então não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Nerd ao Cubo Então essa é a primeira edição de janeiro Que a gente tá abrindo aqui Espero que vocês tenham gostado Então valeu Falou e fui